Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo de comprinhas e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei de julho pra cá, né? No meado de julho até hoje, até a data de hoje. Então vamos fazer aqui o vídeo, registrar aqui. Então vamos lá. Vou começar com esse produto de cabelo, que eu não tenho comprado produtos para cabelo, né? Acabaram alguns produtos, alguns cremes de cabelo, acabaram xampus e tal, e esses foram os dois que eu comprei. Comprei esse seda by Raiza, babosa e óleos. Aí eu paguei nesse aqui, foi baratinho, não foi caro não, foi coisa de R$10, R$11, R$10 no máximo, R$10, R$11 no máximo. Babosa mais óleo, creme de pentear, mega hidratação e humectação. Comprei pra experimentar e vou usar, tá? Comprei esse daqui da Amandie Levin Cachos Modelados Definidos. Creme de definição cabelos crícipes. Ele é sem parabena, sem petrolato, sem sulfato, tá? E esse daqui, eu depois vou fazer uma resenha bem detalhada pra vocês, que ele é um produto premiado, tá? Prêmio de melhor creme, creme de 2017. O de 2018 ainda já tá na listagem, tem uma listagem correndo aí pela internet. Mas esse aqui já é um vencedor, tá? E eu vou mostrar, falar sobre ele pra vocês depois, tá? Eu comprei esse, 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 ah, esse creme aqui foi, foi R$17, R$90, foi R$20, se eu não estiver enganada, foi isso, R$20, tá? Depois eu, quando eu for fazer a resenha dele, aí eu vou mostrar o valor mesmo dele, tá? E o desodorante, eu comprei esse aqui pra experimentar, Droid Action, toque seco, rosinha. Aí eu comprei, o cheiro é uma maravilha. É muito cheiroso, é muito cheiroso esse desodorante. Então, eu resolvi comprar, que ele é de algodão, parece que tem cheiro de algodão. Uma delícia isso aqui. Ah, esse aqui foi R$13 e pouquinho, R$13, R$14, R$13. Esse daqui, achei esse, eu nunca tinha visto creme hidratante da Scala, gente, nunca vi. Primeira vez, eu entrei nessa loja de cosméticos, aonde eu comprei esse daqui, que é uma loja boa, lá na freguesia, no Largo da Freguesia, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu achei, aí eu comprei. Foi baratinho, foi R$8,00, R$7 e pouquinho. R$8,00. Uma maravilha esse creme, gente. Como é que pode? Agora eu tenho essa, né? Ai, é muito cheiroso. Limão siciliano, tá? Hidratante limão siciliano, da Scala. Então, vou usar e depois faço a resenha. Da Natura, comprei esse aqui. Polpa e desodorante hidratante revitalização intensa. Polpa, polpa de açaí. Aqui, esse aqui. Aí eu comprei esse, paguei R$52,00, ou R$50,00 e pouquinho, que eu paguei nele. E aí eu ganhei de graça, ganhei o refil, tá? Do jeito que eu uso creme, né? Então, tá ótimo. Adorei. E comprei também, da Natura, comprei esse aqui. Amêndoas doces intensa. Aí eu comprei também. Uma maravilha isso, tá? De amêndoas doces intensas. Comprei esse negócio aqui pra unha. Esprei secante, da Risqué. Comprei, porque eu arrumo unha rápido. De repente, eu tenho que sair. E esse daqui é ótimo. É só fazer assim, ó. Na unha e já tá. Já tá. E deixar secar e sair. Ótimo. Isso daqui eu paguei, foi... Acho que foi R$15,00 ou R$16,00. Eu só sei que foi numa dessas lojas de... Que vende coisas de mulher, né? Pra lhe tá da mulher, esse negócio aí. Aí eu comprei. Aí eu vi e comprei. Comprei esse aqui. Base endurecedora casco de cavalo. Pra fortalecer as unhas. Pra tratar, né? Das unhazinhas. Pra não quebrar. Comprei esse daqui. Linha Identidade Secreta. Cor Arma Secreta. Ele é uma cor linda. A cor do esmalte. Lindo. É um beijezinho bem bonito. Bem bonito mesmo. E esse daqui, que é o Vulte Cremoso Suéter. Que cor linda. Eu adorei. Uma cor assim, bonita, né? Eu adorei. Essa cor. Aí eu comprei. Comprei também. Ah, esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu ganhei. Eu comprei os perfumes no mês passado. Eu encomendei os perfumes da Inodê. O Vênix e o Eterna Nui. Aí ele me deu. De cada perfume que eu comprei. Ele me deu uma pasta de dente. Da Inodê. Aí eu adorei. Gostei do presentinho. Tá? Comprei também esses dois sabonetes aqui. Sabonete. Agora eu vou até comprar menos sabonete. Porque eu tô cheia de coisa lá dentro. É... Rosas Amarelas. Que eu comprei. Que é uma... Gente, isso aqui é muito cheiroso. É muito cheiroso. Meu Deus do céu. É... E esse aqui é o Rosas. Sabonete Vegetal Rosas. Banho de Pétalas. De Rosas. Tá? Uma delícia. Gente, a hora do banho. Pra mim é sagrada. É que nem a hora da comida, sabe? A hora de comer. Mas a hora do banho. Que eu vou relaxar. Que eu tomo banho. Uso meus sabonetes. Uso minhas coisinhas. Meus hidratantes. Ai, gente. É a hora que eu gosto muito. Ai, eu passo hidratante no corpo todinho. Fica toda cheirosa. Toda macia. Ai, que delícia. Eu adoro. Gosto muito mesmo. Então, foram esses. Então, acabou. Foram só esses. Essas coisinhas aqui que eu comprei. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.